Gravamos. Olá, bem-vindo a todos. Esse é o curso de sistemas gráficos 3D do IMPA, com o tema AI Graphics. Então, antes de começar a aula, eu queria fazer alguns anúncios e situar a aula de hoje no contexto do curso. Então, a primeira coisa, eu queria voltar aqui nessa parte do etc. E na aula passada eu falei do Caolin, que teve um progresso muito grande e tal. Mas eu queria só colocar um aviso para vocês. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhada nas características do Caolin. Porque, na verdade, é a versão nova. O Caolin já foi lançado no ano passado. E a versão anterior era a versão 0.1. E agora eles deram um pulo. E a versão atual é a versão 0.9. Eu fiz uns testes com essa versão. E, assim, aparentemente está funcionando. Mas tem muito pouca documentação. Então, o que eu sugiro é quem assistia o GTC, assistir a palestra e, assim, ver esses progressos que estão sendo feitos com o Caolin. Mas eu acho que ainda é um pouco prematuro de começar a usar e fazer testes. Porque documentação é pouca, não tem tutoriais. Mas eu acho que é uma promessa. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver. De todo modo, isso reforça a nossa posição aqui de que a plataforma boa para trabalhar, por enquanto, é o PaiTorch 3D. E o Caolin está despontando como sendo uma outra plataforma alternativa que também pode ser boa no futuro. Uma vantagem do Caolin, que eu ainda vou olhar, é que ele tem uma relação forte com o sistema de infraestrutura da NVIDIA, que chama Omniverse. E depois, quando eu for falar de Ray Tracing e tal, eu vou, talvez, mencionar um pouco a arquitetura Omniverse, esse serviço da NVIDIA. E também, no futuro, pode ser que isso seja uma coisa interessante, de integrar a parte de visualização, com o passado de raios na GPU, com a parte de planning e modelagem geométrica. Mas, por enquanto, a gente está bem aqui com a plataforma PaiTorch 3D e vamos estudar todas as teorias e aplicações ligadas com o uso de hardware gráfico para machine learning e visualização também. Então, tanto essas duas iniciativas da NVIDIA, o Caolin e o Omniverse, eles se integram nessas coisas. E isso até vai ser depois um tema de um seminário especial que o Alisson vai dar nesse período, que é a parte final do curso, que a gente vai chamar de virtual training e tal. E o Alisson vai dar uma série de palestras sobre isso no seminário especial temático do RISGRAF, mais para o final do período. Bom, então, para situar a aula de hoje no contexto do curso, como eu falei na terça-feira, quer dizer, essa semana nós estamos estudando as redes neurais de convolução para imagens e volumes. Então, na terça-feira eu falei da teoria disso, da arquitetura de rede de convolução, ligando com toda a teoria de representação de imagens e modelos de imagens que a gente discutiu anteriormente. E a gente vai ver que isso vai depois ligar com os modelos de transformação geométrica e projeção perspectiva e com câmeras. E na aula de hoje, então, eu vou concentrar de falar de volumes e vou falar de, na verdade, vou falar de aplicações de redes neurais de convolução para geometria. E isso implica que a gente está pensando em uma imagem volumétrica. E aí, a partir da próxima semana, a gente vai entrar em outros tipos de representação de modelos tridimensionais e redes neurais para isso. E também lembrando que, na segunda-feira, o Alisson vai, na verdade, corrigir o assignment de câmera, vai falar um pouco daquela questão de rotação e aí já vai introduzir algumas coisas que vão juntar geometria com imagem, que é falar de textura e como se carrega a textura no Pythorps 3D. Bom, então, com isso, eu vou passar para a apresentação da aula em si e aí começar o nosso tema aqui. Então, como eu falei na aula de hoje, é sobre redes neurais de convolução para geometria, que seriam, na verdade, associadas com imagens volumétricas. Então, um resumo da aula, assim, a estrutura da aula, os assuntos que a gente vai discutir aqui, o resumo é que a gente vai discutir representações para mídia e para computação gráfica que exploram convolução e as arquiteturas de rede baseadas em operadores de convolução, redes neurais de convolução baseadas em imagens e modelos que vão levar a imagens volumétricas. Então, a gente vai, na verdade, pegar uma sequência que começa com imagens, porque na aula passada eu falei das arquiteturas de redes de convolução, falei de convolução e das variantes de arquiteturas de redes neurais de convolução, mas não mostrei nenhuma aplicação de imagens. Então, na aula de hoje, eu vou começar, assim, falando brevemente de imagens e a gente vai caminhar para colocar geometria. Então, depois a gente vai falar de imagens com profundidade, que são imagens que têm geometria, e depois a gente vai falar de imagens volumétricas, que aí já são representações de geometria completa, tridimensionais. Então, se eu for ver aqui, quer dizer, se a gente pegar uma imagem, ela é a projeção de informações visuais no plano da imagem. Então, cada ponto aqui representa a informação de radiança que vem através de um raio e chega na câmera. Isso é a imagem convencional. A gente pode estender essa representação de imagem, que é só de propriedades visuais da cena 3D, para uma informação de profundidade, porque a gente pode associar a cada ponto aqui uma distância ao longo de um raio. Então, você tem o centro de projeção aqui, tem a imagem, tem uma cena 3D, e você tem um raio aqui, que na imagem está projetando a radiância, a iluminação que vem ao longo desse raio. Mas a gente pode colocar aqui essa distância, essa distância D aqui. E aí, com isso, a gente vai ter como se fosse uma superfície de altura em relação ao sistema de coordenadas da imagem. E nota que aqui a gente só está vendo a parte da frente, porque a gente tem as distâncias de raios que chegam na imagem, então é a parte visível. Então, a gente não tem a parte de trás. E aí, a gente pode depois estender isso de várias maneiras, não necessariamente através de uma imagem, para uma imagem tridimensional. Então, a gente vai imaginar uma imagem volumétrica 3D completa, e aí você tem um objeto aqui dentro, você vai discretizar de uma maneira regular, do mesmo jeito que a gente discretizou uma imagem, mas no caso, para a informação de radiância com raios. Aqui a gente vai discretizar esse volume tridimensional correspondendo a uma função característica de algum objeto geométrico, em geral, um objeto sólido. Então, é uma função que vai ter valor 1 onde tem objeto, e valor 0 nos pontos onde não tem objeto. Então, isso está muito associado com aquela questão que eu falei de quando a gente estudou a teoria de operadores de imagem e tal, de imagens com operadores morfológicos, e imagens que a gente pode ver que são curvas de nível, que a gente vai voltar a falar disso mais para frente, quando falar de representação implícita, e imagens volumétricas, que seriam imagens preto e branco, onde preto é a função característica dizendo que aquele ponto está associado com o objeto, e o ponto branco é o fundo, não tem nenhuma informação geométrica ali. Então, a gente vai pegar essa sequência e, na última parte da aula, eu vou mostrar aplicações ligando essas imagens volumétricas com outras representações geométricas e com a recuperação a partir de imagens. Então, começando a falar sobre imagens, eu, na realidade, vou recomendar a vocês que, para aplicações e os detalhes, vocês olhem no curso do IMPA de processamento de imagens, que é esse curso Fundamentals and Trends in Vision and Image Processing. Em particular, o curso do ano passado teve as aulas gravadas, e aí vocês podem seletivamente olhar os temas de cada aula e pegar algumas partes. O curso do ano passado foi dedicado a vídeo, então tem aplicações de imagem, aplicações de vídeo e tem as arquiteturas. Então, eu posso até depois colocar uma recomendação de que aulas seria interessante ver para aplicações de imagem. E os cursos dos anos anteriores, que também foram dedicados a processamento de imagens em diversos aspectos, vocês podem olhar também e daí ter uma visão completa de aplicações exclusivamente para imagens. Aqui a gente vai voltar a falar de imagens, mas no sentido, eu vou falar até um pouco mais para o final da aula, de fazer reconstrução 3D a partir de imagens. Então, a gente quer pegar a geometria e, a partir disso, criar as imagens. Então, continuando aqui, a ideia agora é a gente passar para uma imagem que tem profundidade, como eu falei, imagens junto com geometria. Isso é interessante porque mais para frente a gente vai ver, e na verdade o Alisson vai falar na aula prática de laboratório de segunda-feira, que você, em geral, quer associar a geometria a atributos visuais, que estão ligados com o material de que é feito aquele objeto tridimensional. Então, isso vai dar as propriedades de reflectância, que a gente vai poder fazer síntese de imagem usando iluminação e as propriedades de reflectância dos objetos. Então, isso é representado com uma função, que é uma função de atributos visuais definida em cima da superfície, em geral. E, assim, isso são texturas. Então, no caso aí, a gente aqui está já capturando uma imagem que tem a textura, que é a imagem RGB, e depois a profundidade, que é o D. E a gente vai voltar a usar isso depois para outras aplicações de reconstrução 3D de uma maneira mais poderosa. E notando que esse tipo de representação pode ser capturado por câmeras que têm um sensor geométrico também, usando o estereoscopia ou algum outro tipo de sensoreamento de profundidade, como o LIDAR e outros. Então, como eu falei, a representação por um mapa de profundidade, a gente pode dividir nessas duas partes. Essa primeira parte aqui é só a geometria. Então, aqui, na verdade, está sendo identificado com um sistema de pseudo-cor a distância de cada ponto da imagem ao longo de um raio na cena. Então, partindo do centro de projeção, você tem um objeto aqui, tem um plano da imagem e essa cor aqui está associada com essa distância, distância D. E, ao mesmo tempo, para cada ponto correspondente, você tem a radiança, que é a iluminação que foi espalhada e refletida desse ponto que chega no sensor. Então, aqui, a gente tem as duas informações e a gente pode pensar, na verdade, que a gente tem uma representação que é 2D e meio, porque a gente não tem a cena 3D completa, a gente só consegue ver essa geometria do ponto de vista da câmera, então, a parte da frente dos objetos. Mas a vantagem que eu falei é que ela naturalmente junta atributos visuais com a geometria e ela pode ser capturada diretamente por uma série de dispositivos, que são câmeras que têm um sensor de profundidade, como o Microsoft Kinect e outros dispositivos. Então, essa é a representação que já chega, sim. Então, como é que a gente usa isso para a aprendizagem de máquina? O que a gente pode querer fazer é, a partir da imagem capturada, a gente querer tentar aprender olhando uma cena como como você infere distâncias. Isso também foi uma coisa que eu falei pouco aqui no curso até agora, mas uma das maneiras de você fazer aprendizagem de máquina, usando redes neurais, é fazer aprendizado supervisionado para você poder fazer predições ou classificações ou qualquer outro tipo de tarefa. Então, a gente tendo uma imagem como essa, que é capturada de um sensor que já dá tanto a imagem quanto a profundidade, a gente pode criar uma rede neural que vai, na realidade, ser capaz de predizer a profundidade a partir só da imagem para câmeras que não têm esse sensor. e isso pode ser útil em diversas situações. E nota que o ser humano tem várias maneiras de perceber a tridimensionalidade de uma cena. Uma é a estereoscopia que é usada nessas câmeras, a maior parte dessas câmeras que capturam a profundidade. E aí você precisa, na realidade, de duas câmeras e fazer reconstrução 3D, que é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente no curso. Mas, de qualquer maneira, se você fechar um olho e olhar a cena só a partir de uma imagem, quer dizer, com um olho só, você tem uma noção de quais são os objetos que estão mais próximos e quais os objetos que estão mais longe. e, por que isso? Porque a gente conhece o mundo e sabe que, por exemplo, nessa projeção, os objetos que estão na frente vão ser visíveis e objetos que estão atrás desse objeto vão parcialmente ocultar pedaços de um objeto que está atrás. Então, você olhando uma cena e, mais ou menos, entendendo a estrutura da cena, a semântica da cena, você consegue selecionar uma ordem dos objetos. E tem uma série de outras informações que você usa, que são informações estruturais, por exemplo, as relações de forma, de perspectiva, coisas ligadas com iluminação, que a gente, olhando uma cena com um olho só, monocular, com uma única imagem, a gente tem uma noção da tridimensionalidade. Então, você pode usar a aprendizagem de máquina para aprender essas relações a partir de um número muito grande de imagens. E aí, a ideia é você usar aquela arquitetura que eu falei na aula passada, que é a rede de convolução completa, que ela faz uma etapa de análise e depois uma etapa de síntese. Então, essa etapa de análise vai identificar features, como, por exemplo, arestas e regiões de objetos e coisas assim, e vai ter esse bottleneck aqui no meio e, a partir daí, ela vai fazer aquela deconvolução para fazer a reconstrução e uma síntese. e a nossa função de perda aqui vai ser, a gente tem um ground truth, que esse ground truth é a imagem de profundidade que, por exemplo, foi captada por uma câmera RGBD. E aí, a rede vai predizer uma outra imagem de profundidade e aí é muito fácil fazer uma função de perda, você pode fazer uma função de perda muito simples, a distância euclidiana, L2, entre essas duas imagens aqui, pixel a pixel, e aí otimizar a rede para ela saber a partir da imagem predizer a profundidade. Então, é assim que funciona esse tipo de rede e é muito simples conceitualmente e é relativamente fácil de implementar. Só que tem um problema que a gente tem que levar em conta é que, como eu falei quando a gente estudou a geometria projetiva, que uma transformação projetiva era definida a menos de um fator de escala. Então, um objeto que está a uma certa distância da câmera, ele vai ter um tamanho aqui. Só que esse mesmo objeto, se tiver uma outra distância, ele vai ter um outro tamanho. quer dizer, esse animal aqui, se ele tiver aqui numa outra distância e for do mesmo tamanho, ele vai projetar numa área bem menor. Mas, se eu pegar e aumentar esse objeto, esse animal, por exemplo, e colocar numa distância maior proporcionalmente, numa outra escala, ele vai projetar na mesma área. Então, essa indeterminação da escala é uma coisa que a gente tem que levar em conta na nossa função de perda, senão fica difícil para a rede discriminar o que está longe, o que está perto, etc. E aí, tem exatamente essa sacada aqui, que em vez de usar uma função de perda, que é simplesmente a distância L2 entre a imagem de profundidade que foi predita pela rede e a profundidade real, ela vai usar essa função de perda que é invariante por escala. E aqui, se você for ver, nessa função, eu não vou explicar os detalhes dessa função, mas tem uma relação com a questão de que essas relações de escala, elas têm aquela discretização, que você, a escala funciona de uma maneira exponencial, logarítmica, então aqui você vê que você tem isso aqui, e a gente, quer dizer, fazendo esse tipo de regra, que inclusive tem essa simetria aqui, entre os dados que você está comparando da função predita e da real, você chega numa função que ela vai levar em conta essas invarianças, então, e aí daí você consegue, e aí no final, quer dizer, fica uma coisa relativamente simples aqui, você vê que você pegou todas as relações aqui de pontos, IJ, e você está analisando e tem esses dois termos, e daí você vai ter essa invariança para objetos que estão longe ou que estão perto, como se estivesse analisando, comparando distâncias diferentes, produzindo o mesmo resultado, isso aqui, na verdade, é exatamente só essa componente de profundidade, aí, além, quer dizer, então, com isso, quer dizer, só para ficar claro, quer dizer, essa primeira métrica aqui, usada nessa função de perda, que é a distância L2, ela vai dar resultados, mas não tão bons, porque ela vai ter dificuldade de discriminar objetos que estão numa certa distância e na outra, mesmo assim, ela consegue identificar uma profundidade por aquelas outras relações que eu falei, estruturais, de forma, etc., mas aí a profundidade não fica tão precisa, tão boa, escala, quando você leva em conta essa métrica que é invariante por escala, é só comparar aqui, está vendo aqui, as coisas estão bem mais borradas em relação a essa imagem real, por exemplo, essa parte aqui, não está tão boa, aqui não está tão bom, mas você consegue ver a ordem das coisas, aí, quando chega aqui, você começa a ter uma definição maior, mas além da profundidade, você pode, tendo a imagem com reflectância e tal, e tendo a profundidade, a gente tem uma função de altura ali, porque você pode imaginar que você tem os pixels aqui da imagem e vai ter uma superfície que tem descontinuidades, quer dizer, então, por exemplo, você tem o plano aqui do chão, tem a cama, tem as paredes, e você tem nessa superfície de altura, se você pegar essas vizinhanças aqui, você consegue ter a continuidade dessa função de altura e calcular um alinhamento e o plano tangente e, consequentemente, calcular as normais. Então, a partir da imagem com profundidade, você consegue calcular as normais e aí você já junta a imagem, a textura e as normais. Isso é uma maneira de fazer aquela operação que eu falei de fazer reconstrução fotométrica, logo no começo do curso, quando eu falei de coleções de imagem e shape from shading, assim, você poderia, a partir só de uma imagem com iluminação de vários pontos, calcular normal. se você tem a profundidade, você consegue calcular normal também. E se você combinar essas duas coisas, mesmo com uma única fonte de luz, você ainda pode melhorar essa estimativa da normal. Então, para estimar normal, a gente vai depois falar mais isso no curso, tem várias maneiras de se estimar normal. e daí isso é uma outra informação da forma, porque é uma informação da geometria local. Então, você pode refinar e, inclusive, ter, a gente vai ver mais para frente também no curso, que você pode ter uma geometria mais grosseira dada pela geometria, no caso, a profundidade ou um outro tipo de representação, da geometria explícita, e você pode ter as variações da superfície representadas pelas variações das normais no plano tangente, que é possível reconstruir a geometria se você integra o campo de normais, como eu falei antes aqui no curso. Então, é muito útil você também, além da profundidade, pegar as normais. Então, com esse pipeline aqui que a gente viu, você pode treinando uma com dados, que a grande vantagem aqui é que você pode fazer, usar dados de câmeras RGBD. Então, o dado já vem anotado, vamos dizer assim, porque a anotação, o rótulo aqui seria, você tem a imagem e o rótulo é o mapa de profundidade. Então, com esses dados você consegue fazer aprendizado supervisionado e depois, só a partir de imagens sem a profundidade, você estimar a profundidade e depois, com a profundidade, você pode estimar as normais. e se você tiver várias imagens ou a gente vai ver mais para frente que se você combinar várias imagens, você começa a melhorar a geometria e se tiver variação de iluminação no dispositivo de captura, você pode usar isso também para melhorar a estimar tanto as normais como reflectância, que são coisas que a gente vai falar mais para frente do curso. Então, isso é interessante porque mostra que nesse contexto de AI graphics, se você junta a parte de análise de imagem com a parte de síntese, você tem uma coisa muito poderosa para aprender as cenas tridimensionais. Então, esse é um bom exemplo. Então, aqui só continuando, quer dizer, do mesmo jeito que a gente falou aqui que se você imaginar que uma função de perda simples para a profundidade funciona, mas não é a melhor opção e a melhor opção é uma função de perda que seja em ambiente por escala, quando você vai estimar as normais, você quer também ter uma função de perda apropriada. e aí a gente vai usar um contexto bem parecido com quando você quer treinar a imagem. Então, você imagina que você pode ter uma imagem que já tem as normais e pode, essas normais podem ser calculadas a partir do ground truth da profundidade e aqui você vai treinar a rede para, porque, só para ficar claro, quer dizer, se você tem a profundidade que você calculou na rede, você pode usar a profundidade para estimar as normais, mas você pode também usar uma imagem e a rede neural para também estimar e fazer uma predição das normais baseado na aparência visual, que aí vai levar em conta exatamente esses fatores da iluminação, etc. Por exemplo, se você tem essa parede aqui que tem uma textura suave aqui, a normal vai ser provavelmente muito parecida por uma questão de coerência de todos esses pontos aqui da parede. Então, como você pode fazer isso? Você pode aproveitar o fato de que você teoricamente tem uma imagem com profundidade e da profundidade você pode calcular normal ou você pode usar uma rede que calcula a profundidade a partir de uma única imagem e daí usar essa profundidade para calcular as normais ou qualquer outro método que você consiga calcular as normais reais, o ground truth. E aí você usa exatamente esse mesmo processo de fazer análise e síntese, só que aqui em vez de usar isso a partir da profundidade, quer dizer, você usa isso a partir da... você usa isso a partir da... de comparar as normais, né? Então, aí, nesse caso, a função de perda ela vai ser relacionada com... a gente não está comparando um escalar, a gente está comparando vetores unitários aqui, que são as normais, né? E aí, o que a gente vai fazer é isso, quer dizer, a gente quer que as normais se alinhem, né? Então, a gente sabe que isso, quando as normais se alinham, o produto interno aqui, o dot product entre as duas vetores, né? Tem que ser zero, né? Então, isso aqui seria exatamente essa fórmula aqui, né? Porque o cosseno desse ângulo tem que ser igual a zero, e é com isso, por essa fórmula aqui, você está usando o alinhamento para ficar o mais próximo possível das normais sem as mesmas, né? Ter geometria, profundidade, né? a informação de variação da superfície através das normais e as propriedades visuais, né? Bem, então, agora, eu queria passar para a gente ter uma coisa completa, né? Que seriam informações volumétricas, né? Na verdade, não cabe muito falar imagens volumétricas, né? A gente vai ver que tem dispositivos que capturam imagens volumétricas, né? Como, por exemplo, tomógrafos e aparelhos de ressonância magnética, que são realmente imagens volumétricas. Aí, seriam dados para a gente poder usar, né? para inferir objetos na geometria a partir desses dados, né? Então, começando, essa representação de formas tridimensionais a partir de dados volumétricos, né? Ela é como se fosse uma imagem binária tridimensional, né? Então, ao invés de pixels, Você tem voxels, né? E esses voxels, né? Quer dizer, eles vão estar associados com uma imagem tridimensional, né? Seria uma matriz 3D, né? Como eu falei, a ideia aqui é que você vai ter uma função característica que vai dizer se aquele ponto no espaço está ocupado por geometria ou não, né? E aí, aqui tem um comentário que essa aplicação é como se fosse, né? É uma segmentação de imagem, quer dizer, porque se você tem uma imagem com vários objetos, né? e você consegue segmentar em regiões, né? Essa segmentação é como se fosse a função característica de cada objeto, né? E essa aplicação, ela já foi bastante desenvolvida em aplicações para imagem, né? E o método mais comum é esse, o Mask R-CNN, né? que inclusive foi discutido no curso de visão e processão de imagem dos anos anteriores em profundidade. Então, vocês podem até olhar no curso anterior para ver como é essa aplicação, né? De você fazer segmentação e para imagem. e aí a ideia que tem muita coisa de, que são operações, né? E aplicações para imagem que você consegue estender de uma maneira natural para volumes, né? Então, é assim, é conceitualmente muito simples você pegar aquele método e adaptar para você fazer a reconstrução de um objeto tridimensional sólido, né? Agora, tem duas desvantagens que são desvantagens gerais, né? De essa representação por uma imagem polumétrica, né? por dados volumétricos. É que, em geral, essas superfícies têm, né? São suaves por partes, né? E, em geral, também tem pontos com muitos detalhes, né? E quando você cria uma grade tridimensional, se você não tiver uma resolução muito alta, você não consegue capturar detalhes e estruturas finas, né? O problema é que, para ter essas resoluções muito altas, isso você paga um preço muito grande, tanto em termos de espaço de memória, quanto em termos de processamento, né? De computação, né? Então, essas seriam as duas desvantagens da representação por voxels, mas tem muitas vantagens, né? E é importante a gente estudá-las, né? Então, como eu falei, você tem dispositivos que naturalmente já vão dar dados volumétricos, né? Então, equipamentos médicos, né? De ressonância magnética, tomografia computadorizada, eles já dão esses dados para você e, na verdade, é o que esses equipamentos capturam, em geral, estão associados com densidades, né? De um objeto sólido, né? Por outro lado, quer dizer, você tem, em alguns processos industriais, né? Sensores que capturam dados volumétricos, por exemplo, na área de óleo e gás, né? Você tem informações geológicas de poços de petróleo e coisas assim, que você tem sondas que criam essa estrutura volumétrica, né? E daí, você tem um dado que é uma grade tridimensional, né? Que pode ser usado como entrada nessas redes para a gente poder trabalhar com essa representação, né? E outras coisas de computação gráfica e simulação tem como qualquer geometria que você possa imaginar, quer dizer, qualquer outra representação você pode converter para uma representação de voxels, né? Você pode ter um modelo dado por um sistema de projeto auxiliado por computador, Essa cadeira, por exemplo, e transformar ele numa representação de voxels, né? E também, muitas vezes, você tem sistemas que fazem simulação e precisam de fazer simulação em domínios sólidos, tridimensionais, por exemplo, análise de elementos finitos e tal. Então, esses dados também você pode usar nesse contexto que a gente está falando aqui, né? Então, como eu falei, quer dizer, esse processo de criar essa representação, né? Da função característica, discreta, é chamada de voxelização, né? E a ideia que você vai representar para cada célula, para estar ocupada ou não, né? E dentro de uma grade regular 3D, né? E aí, tem uma questão, né? Que, assim, se você pensar que você tem esses dados, ou dados 3D ou até dados de imagem, como a gente viu para a coisa de profundidade, pensar como usar esses dados de uma maneira, assim, inteligente e eficiente. Então, como a gente falou, quer dizer, muitos algoritmos a gente estende as informações de redes convencionais 2D, de grades 2D para grades 3D, né? E a gente pode combinar essas coisas. Então, assim, esse primeiro processo que eu falei é você pegar dados 3D que são irregulares, né? E converter em dados regulares e aí isso, praticamente qualquer tipo de dado que você tenha geometria, você pode colocar nesse formato e aplicar uma rede neural de convolução baseado em tudo que a gente já desenvolveu, que está bastante avançado na área, para imagens, né? Por outro lado, quer dizer, a gente pode usar imagens também para analisar um objeto 3D a partir de informação 2D de vários pontos de vista. Isso é a reconstrução 3D que a gente vai falar mais para frente do curso, né? Então, tendo essa filosofia, né? E daí a gente tem os dados, né? Numa grade 3D volumétrica, né? Tridimensional e vai aplicar a aprendizagem de máquina com redes neurais de convolução nesses dados volumétricos. E aí isso implica que a gente, em vez de fazer a convolução 2D, a gente vai fazer a convolução 3D, né? Então, a convolução 3D ela vai usar esses núcleos, né? Que são de dimensão 4. porque você tem um filtro 3D com os valores, os pesos que você quer inferir, né? Então, se eu olhar aqui, quer dizer, você tem um volume e aí você tem outros volumes que você vai aplicando na a operação de convolução em camadas diferentes. A questão é como a gente cria essas arquiteturas, né? E normalmente você pode fazer isso mais ou menos inspirado naquelas arquiteturas que a gente viu na aula passada. Aquelas redes que usam aquelas operações de convolução, depois tem operações de normalização de contraste, decimação. todas as operações você pode usar aqui de maneira análoga, né? Então, a questão é essa, quer dizer, você tem a estrutura da rede que você vai ter várias camadas, né? cada camada corresponde a fazer operações de convolução, você vai aprender esses filtros, né? E vai fazer uma operação de decimação, né? Um pulling, né? E daí você vai ter representações de features em resoluções diferentes e normalmente no final você vai ter camadas totalmente conectadas para algum tipo de tarefa, por exemplo, para classificação, né? Então, esse exemplo aqui é você vai treinar para fazer classificação de objetos, né? Então, uma aplicação seria, por exemplo, você ter um banco de dados grande de objetos e você querer identificar classes diferentes, por exemplo, cadeiras, mesas, etc., mas em 3D, né? E isso pode vir através de modelos geométricos que foram convertidos para essa representação volumétrica, né? Então, exatamente, quer dizer, como eu falei, você pode se inspirar na arquitetura das redes de convolução 2D para fazer as redes de convolução 3D, mas tem exatamente um ponto que eu estava falando, quer dizer, como você está aumentando uma dimensão aí, quer dizer, você tem aquele negócio chamado que, em inglês, the curse of dimensionality, né? Então, aumentar de 2D para 3D, você aumenta muito a complexidade, quer dizer, tanto em termos espaciais quanto em termos de processamento, de armazenamento e processamento. Então, só para termos de comparação, se você pega uma rede que tem 224 por 224 pixels de entrada na imagem 2D, né? E aí você vai imaginar qual o tamanho de dados que você tem que fazer, você vai chegar a 50 mil elementos aqui que você tem que processar, né? por outro lado, se você tem uma rede que em termos de resolução é muito menor, para um dado volumétrico de 30 por 30 por 30, né? Você vai ter um número de elementos que é mais ou menos da mesma ordem de magnitude, né? 27 mil, né? Com uma resolução que é muito mais baixa, né? Então, isso mostra que, para a gente poder trabalhar com esses dados volumétricos de maneira efetiva, tem que fazer uma série de, explorar uma série de questões que são exatamente relacionadas com a diferença entre a representação de imagem e a representação de geometria, né? de maneira volumétrica, né? Então, aqui, assim, a gente vê como fica proibitivo você trabalhar com essa representação volumétrica com uma resolução muito alta, né? Então, se você imaginar aqui uma grade volumétrica tridimensional de 1024 ao cubo, né? Isso aqui vai gastar em espaço de memória mais de 4 gigabytes só para representar os dados. e aqui mostra como a curva vai aumentando que é exatamente esse o problema do curse of dimensionality, né? Então, além desse problema que eu falei, né? De você ter um problema na própria representação, né? Em termos de ocupar muito espaço e ter muitos dados para processar, você tem um outro problema que, para as resoluções onde você consegue trabalhar, né? na prática, que chega naqueles limites que a gente viu anteriormente, ainda assim, você não tem detalhes suficientes, né? Então, você perde muito detalhe nesse processo, por exemplo, de pegar uma malha poligonal, você imaginar essa malha poligonal é representada por um número razoavelmente pequeno de triângulos e nota que essa malha está representando só a superfície, a fronteira do objeto, né? Aqui, em geral, você pode até ficar com o vox só na superfície, mas é uma coisa totalmente volumétrica, né? E aí, você perde muito detalhe, né? E, com isso, quer dizer, você tem várias maneiras de lidar com essa questão, né? Uma, que eu falei, você pode imaginar que do mesmo jeito que a gente pegou uma imagem e pegou informação de profundidade, A gente pode, uma imagem RGBD, né? E aí, fez uma rede para predizer a geometria, a profundidade, você pode fazer uma coisa semelhante, né? Com esses dados volumétricos completos, né? Então, esse exemplo aqui é assim, você tem uma imagem e aí você tem uma rede de convolução 2D que vai gerar features aqui, que seria a última camada da rede e aí essas features vão entrar numa rede de convolução 3D, tá? Nessa rede aqui. E você pode fazer um treinamento supervisionado se você tem a imagem e o modelo geométrico da imagem, né? Que pode ser convertido para uma representação de voxers, então você pode treinar para poder reconstruir a partir de uma única imagem, né? A geometria completa, né? Obviamente, essa informação é insuficiente porque você tem aqui, essa imagem só dá para ver à frente dessa cadeira, por exemplo, e a gente está querendo a geometria completa, né? E aí tem maneiras de lidar com isso, né? Quer dizer, uma maneira é imaginar que você pode, na realidade, pegar um dado volumétrico e, em vez de processar ele completamente com uma convolução 3D inteira, né? você faz uma coisa simplificada que você tem esses tubos aqui, né? Então, você vai ter um dado volumétrico, você vai pegando informações numa direção como se fosse uma câmera, que seria uma câmera autográfica, né? Só que a ideia aqui é que você vai usar como se fosse uma imagem de raio-x, né? Você vai integrar os dados todos, né? Ao longo dessa, das camadas, né? Que a gente chamou aqui de anisotropic probing, porque é numa direção só, né? Nessa direção aqui, né? E aí, esses dados aqui vêm para uma imagem e aí você vai ter uma imagem que vai ser processada numa rede de convolução para imagens, né? E daí você pode, tendo o dado volumétrico, você vai fazer algum tipo de operação aqui, dependendo da tarefa, que pode ser no caso, por exemplo, aqui, a classificação. Então, você poderia ter, a partir de um dado volumétrico, fazer uma classificação eficiente, sem fazer todo processamento volumétrico com convolução 3D, né? Você faria só esse probe anisotrópico e uma convolução de 2D, né? Por outro lado, você pode também ter uma coisa tipo encoder-decoder, né? Usando esses tubos, né? Então, você poderia fazer exatamente isso, quer dizer, você tem imagem de entrada, aí você tem essa rede, né? Que ela vai pegar features, né? E criar aquele análise final, né? Da rede 2D a partir da imagem. E aí, depois, para cá, você teria uma rede que é uma rede 3D, né? Que vai fazer a reconstrução de uma coisa de voxels, aí não seria para classificação, seria para você fazer a reconstrução mesmo, né? E aí, você teria que ter o modelo de voxels aqui, né? Para poder comparar, né? Então, usaria uma entropia cruzada para treinar com voxels, né? o problema aqui é que como você está usando a operação de convolução, né? E você está, voltando aqui nesse slide anterior, você está pegando as coisas só nessa direção, na hora que você vai fazer as convoluções, você não tem variância por translação, porque aqui você, se você tem a convolução 3D completa, você tem translação em XYZ, mas como você está aqui trabalhando com esses tubos, você tem translação em XY, mas em Z não tem, porque você está pegando o dado completo. então, essa operação de convolução, ela não é totalmente invariante por translação, porque ela não é invariante por translação em Z, e isso não dá resultados tão bons, mas ela é efetiva para reduzir a quantidade de processamento, como a gente viu aqui, então, continuando, se a gente for, só resumindo o que eu falei até agora, se você está trabalhando com essas redes de convolução 3D, você tem o problema de computação e o problema de armazenamento, e depois tem o problema de nível de detalhe. Então, uma maneira de você lidar com o problema de computação é você, por exemplo, fazer essa convolução por tubos, então, fica muito mais eficiente, mas não tem tanta qualidade. possibilidade. Você pode usar para classificação, combinando a parte de imagem com uma rede 2D, com uma rede 3D, então, para certas tarefas você tem menos trabalho ali, e também com isso você lida com questões que você pode usar para aplicações diferentes, a partir de dados que são só de imagem. Agora, de qualquer maneira, tudo que a gente discutiu até agora você está guardando, a rede é uma rede convencional de convolução, então, você tem os dados regulares, você tem uma grade completa, com todos os voxels, e isso é o que faz gastar muito espaço, e nota que a questão é quando eu estava comparando, quando você tinha esse exemplo aqui, que você tem uma malha poligonal e a grade de ocupação, aqui, nessa malha poligonal, você está guardando só os versos desses triângulos, e é só a superfície, mas essa representação 3D você está guardando a discretização completa, no caso da caixa envolvente desse objeto. Então, uma maneira de você lidar com esse problema do espaço de armazenamento na representação dos dados, é você usar a regularidade da amostragem, mas você adaptar para pegar os dados só na superfície. Então, por exemplo, aqui a gente tem a malha desse bane, a superfície desse coelho. A malha completa é essa malha que a gente está vendo, que tem uma porção de voxels aqui nas duas direções, mas a superfície do bane são só alguns voxels. então, a dimensionalidade da superfície 2D, que a gente aumenta um pouquinho para criar uma crosta ali, porque os voxels têm um certo espaço ali. E se a gente bolar um jeito de guardar só é os voxels onde tem a superfície e só calcular em cima desses voxels, a gente vai de uma certa maneira resolver os dois problemas que a gente tinha, que era exatamente o espaço de armazenamento e computação. tem várias maneiras de explorar isso. Então, uma questão é você usar representações clássicas, volumétricas, adaptadas, que são as octris. Então, isso tanto para armazenar quanto para calcular. só que isso vai mudar muito a maneira como você estrutura a sua rede, porque a rede de convolução, a gente não falou tanto detalhe na parte computacional, se vocês olharem no curso do ano passado vocês vão ver isso, mas, essencialmente, vocês estão fazendo multiplicação de tensores, operação com tensores que são totalmente regulares. Isso é muito direto de fazer. Agora, quando você tem essas resolvições adaptadas, que você na verdade está usando uma octri para aqui no caso, por exemplo, células que não estão ocupadas, elas podem ter uma resolução muito maior e células que estão ocupadas vão ter resoluções menores, quer dizer, vão ter tamanho menor e resolução maior. para isso você tem várias estratégias que a gente viu até na parte de modelos, quer dizer, uma é imaginar que você tem camadas com nível de detalhe que você vai acrescentando, quer dizer, você imaginar que você vai mudando a resolução de uma resolução baixa para uma resolução alta num espaço de escala, os detalhes são exatamente a diferença entre essas coisas, então a gente poderia ter uma estrutura que é baseada numa pirâmide laplaciana, quer dizer, você tem uma sequência aqui de resoluções que você subtrai e vai vendo o quanto de detalhe que você vai colocando a mais, então isso aqui seria uma coisa que é mais ou menos equivalente a você ir refinando uma estrutura volumétrica, e aí tem que pensar como você coloca isso na rede, então por exemplo esse paper aqui que a gente chama de Matrioshka Networks de 2018, exatamente ele explora essa questão de espaços encaixantes e associa isso com aquelas bonequinhas russas e de todo modo, quer dizer, a base de todas as representantes adaptadas é uma octriz, então a ideia da octriz é que você tem uma estrutura hierárquica em escala e você vai subdividindo cada volume, cada voxel em oito, por isso se chama octri, e a questão é que você só vai refinar os voxels onde tem alguma informação, os que não tem nenhuma informação você não vai refinar, então você vai no final guardar só as folhas dessa estrutura hierárquica dessa árvore e o resto é uma estrutura de grafo para você poder identificar esses nós que são os voxels ocupados, então para você ver como essa questão da resolução com pegar a superfície ela se relaciona é imaginando por exemplo essa cadeira numa resolução de 32 ao cubo você tem 10% dos voxels ocupados, numa resolução de 64 ao cubo você vai ter 5% dos voxels ocupados e numa resolução de 128 você vai ter 2% dos voxels ocupados, é porque a gente está cada vez mais quando você está aumentando a resolução você está concentrando mais no bordo que é a fronteira da área sólida dessa cadeira só na superfície e aí você tem mais células mas ocupam menos espaço e aí você na realidade tem uma percentagem menor dentro daquela resolução total porque a resolução está à medida que você vai mudando ela vai fazendo isso ao cubo mas a superfície ela vai quadrado porque é bidimensional então esse é o efeito e por isso que essas representações são tão efetivas agora o problema é que para você representar aquela árvore trabalhar com essa árvore é meio complicado você ter uma rede neural com ponteiros porque no fundo aquela a octria ela tem os nós que são as folhas são as células ocupadas mas você tem uma porção de ponteiros para criar aquela árvore então é assim para a gente poder trabalhar com isso numa rede neural normalmente o que você faz em vez de você guardar a estrutura da octria completa com os ponteiros você vai ter uma hash table né então a ideia que é assim o que você vai fazer você tem que implementar de maneira eficiente essa hash table para poder trabalhar com ela diretamente na rede e aí você vai definir a convolução na octria mas na hora de implementar você vai usar a hash table para criar as regiões ali que você tem o operador de convolução que é um filtro 3D e você vai ter e ele é completo mas e está adaptado àquela resolução e você vai ter os dados volumétricos 3D representados por octria que você vai ter que reconstruir para poder fazer operação de convolução e depois colocar de novo nessa estrutura então você tem essa questão de você entrou com os dados você cria uma octria representa ela do jeito para botar na rede e aí por exemplo usando uma hash table e aí você vai operar na rede com essa representação que dá para você processar de maneira eficiente na rede que não tem a regularidade normal de uma imagem regular comum mas por outro lado ela dá para você trabalhar com algumas transformações usando toda essa estrutura de tensores e tal e aí uma coisa que para simplificar você faz exatamente que você vai mudar de resolução a cada passo você vai restringir o passo de convolução para dois porque na verdade a octria cada vez que você muda de nível você está dividindo por dois ali porque você tem uma célula 3D e você divide cada dimensão por dois e aí você tem os oito voxels então o passo de convolução ele está de acordo com essa mudança de escala na octria e aí dá para ver como com isso você tem um ganho de performance quando você usa redes desse tipo então aqui é comparação dessas redes com níveis diferentes e comparando com outras arquiteturas aqui então você vê que fica bem competitivo com outras redes como o PointNet essa NormalNet agora uma questão que é importante é porque nota que aqui só voltando quando eu mostrei aqui esse pipeline nessa parte aqui a gente tem que pegar o dado volumétrico criar a Octree e aí vai processar na Octree dessa maneira e no fundo aqui a gente está trabalhando com essa resolução completa e está mudando a cada nível dentro disso então a gente está indo de uma coisa que é com alta resolução para uma coisa que é baixa resolução mas tem uma outra maneira de trabalhar com isso que é fazer o contrário quer dizer você ter uma rede onde você vai refinando em vez de ir simplificando independendo do tipo de operação que você quer fazer isso é importante por exemplo a gente viu que aquelas redes completas de convolução elas fazem uma parte de análise que parte da imagem inteira e vai mudando a resolução mudando a escala numa parte de análise depois numa parte de síntese ela vai aumentando a resolução então é importante poder fazer isso também então você tem que na verdade partir de uma baixa resolução de níveis baixos e chegar em níveis mais altos então exatamente são essas optries generating networks que são redes para gerar optries fazendo reconstrução então a ideia quer dizer é você progressivamente fazer o refinamento dos voxels a medida que você vai seria fazendo aquela deconvolução vamos dizer assim mas aí no caso é uma coisa especial para a geometria e aí tem exatamente uma questão interessante porque você tem na verdade em termos dos features você vai ter áreas que são totalmente vazias você tem áreas que vão ser áreas completamente cheias e você tem áreas que são parcialmente cheias então essas mixers aqui então na medida que você vai refinando isso vai aparecendo porque uma área que tem um voxel cheio e um voxel vazio vai chegar em uma área mista que é uma parte cheia e uma parte vazia e assim por diante e você tem que lidar com essas operações para fazer esse refinamento e isso dá muitos bons resultados então você vê que aqui você parte de uma entrada como essa que é uma imagem treinando por métodos mais ou menos parecidos com o que a gente falou antes só que para fazer a síntese então você vê como é que ela vai evoluindo de 32 para 64 para 128 para 256 e aqui é o ground truth e esse ground truth ele é na realidade pode ser dado por uma grade mesmo ou ele está vindo de um dado de outra natureza que foi convertido apropriadamente e com isso você vê a grande diferença que é a questão do uso da memória então você tem aqui aquele voxel CNN que é regular e o occupants networks é CNN e aí aqui você vê que você começa a ter uma memória muito grande aqui com 64 ao cubo e por outro lado aqui você consegue com mesma quantidade de memória ter uma resolução muito maior então assim isso aí é uma grande vantagem que a gente pode explorar para as redes de convolução 3D e tem várias implementações disponíveis aí na internet então por exemplo essa aqui espaço convolution networks nota que ligando com o que a gente falou na aula passada ela usa uma arquitetura resnet para convoluções 3D e assim na época quando ela foi publicada era o estado da arte para análise 3D e consegue fazer coisas muito boas é a pesquisa do laboratório da Facebook então eu queria agora terminar a aula falando de aplicações de essas voxel CNN que são redes neurais volumétricas de convolução então a ideia que se a gente for ver como isso foi avançando a gente tem aqui para o problema de classificação você tem de 2015 evoluindo as vários tipos de redes então aqui você tinha essa shape net 3D que usa a convolução 3D simples aqui para fazer classificação e tem uma performance de 73% de acuraça aí aqui você tem esse voxel net que já tem um outro tipo de estrutura e usa assim é a partir de point clouds que eles fazem conversão e depois usam essa rede de convolução 3D tem uma performance de 83% que já melhora bastante e aqui é uma coisa que a gente vai falar mais para frente quando você tem a reconstrução 3D usando imagens e você tem várias imagens na rede de convolução 2D e aí no final você usa para classificação você tem um ganho maior aqui 90% e a gente vai ver que para esse problema de classificação você de uma certa maneira está usando muitas imagens para classificar aqui você está usando a geometria para classificar mas é e uma das razões que é melhor é porque a representação volumétrica vai ter uma certa perda aqui de detalhes mas a gente vai ver que essa mesma técnica de usar várias imagens para fazer reconstrução a gente pode entrar no pipeline de reconstrução geométrica e a partir daí trabalhar tanto com redes volumétricas como outras representações de pontos representações de malhas e até mesmo de superfícies implícitas que é as próximas coisas que a gente vai ver aqui no curso e uma coisa que é uma outra aplicação interessante que eu mencionei bem no começo do curso para imagens é você fazer aprendizado tanto aprendizado não supervisionado quanto aprendizado usando redes generativas então você pode usar redes generativas para dados volumétricos então aqui e aí com isso você tem um espaço latente aí dessas representações que você pode usar toda aquela ideia de você ter uma variedade que tem a distribuição dos modelos que você está treinando entende isso e nessa variedade você pode fazer operações com os objetos os elementos desse espaço porque você está pegando a estrutura dos objetos e eles têm propriedades que você pode usar representações que tem coordenadas parecidas ali são da mesma classe e você pode usar isso para fazer operações a gente falou disso bem rapidamente no curso antes e é uma coisa que é usada quando você está fazendo aprendizado de variedades com ganhos você pode fazer interpolação você pode fazer uma série de outras coisas entre os códigos latentes então aqui é um exemplo de você usar uma rede generativa volumétrica onde você tem a forma real você tem a rede generativa para treinar gerar formas desse tipo você tem os códigos latentes aqui correspondentes a cada forma dessas e aí dá para fazer uma série de coisas por exemplo operações com isso quer dizer se você pega e subtrai os códigos de cadeiras uma cadeira com braço sem braço você vai ter uns fichos parecidos e na verdade a gente vai ver que você pode usar ganchos com outros tipos de rede 3D também não só com essas redes volumétricas e aí assim só ligando essa parte final com a parte que a gente viu no começo da aula você pode aprender a partir de uma única imagem tanto fazendo treinamento quanto usando esses outros métodos generativos e tal então aqui você tem métodos para aprender a partir de uma única imagem usando profundidade como eu falei no começo da aula ou usando modelos então esse aqui é um método que é interessante porque ele de uma certa maneira ele explora essa situação aqui que é você tem imagens de vários pontos de vista e aí você não quer fazer classificação você quer fazer reconstrução e aí uma coisa que eu não falei aqui no curso que você tem essas redes recorrentes que em geral são para dados sequenciais mas aqui o que essa rede faz é o seguinte você pode ter desde uma única imagem como a gente viu antes até um número arbitrário de imagens que poderiam ser imagens de um objeto de vários pontos de vista em volta dele como essa cadeira aqui com várias imagens então você tem uma parte que é bidimensional que é uma rede bidimensional como a gente viu que vai fazer o encoder e ter essa versão latente aqui e aí aqui no meio você tem uma rede 3D convolucional mas é uma rede recorrente então essa rede recorrente ela está de uma certa maneira são os mesmos pesos para cada imagem que vai aprender usando esse método no caso aqui é o LSTM que é um tipo de rede recorrente e aí baseado nisso você faz você tem um jeito de fazer a reconstrução como a gente viu antes desse código latente para uma coisa volumétrica e aí dá para ver que quando você tem uma única imagem nesse caso aqui você não tem muita informação de detalhe por exemplo aqui a cadeira está de costas então você não sabe o que tem para cá então essa rede ela até foi bem razoável então eu vou preencher tudo aqui mas se você tem outras informações por exemplo desse ângulo já sabe que aqui já tem uma concavidade e aí você vai vendo outras partes o braço da cadeira e você vai reconstruindo melhor o braço e o interessante disso é que você pode botar quantas imagens quiser não tem nenhuma obrigação de quantas imagens vai ter qual é o ângulo ela aprende sozinha então é assim que funciona quer dizer você tem aqui a imagem tem esse encoder que é uma rede de convolução que pode ser tipo a VGG ou a ResNet ela vai ter esse feature vector aqui no final aí esse feature vector vai entrar numa rede convolucional LSM 3D que os pesos aqui dos filtros todos eles são compartilhados por todas as imagens que vão entrar a partir das codificações e aí você tem o decodificador que aí já é uma rede de convolução 3D que vai fazer o ampulling e reconstruir aqui para ter o objeto e isso funciona muito bem então eles pegaram os modelos da ShapeNet que inclusive depois vai ser objeto de alguns trabalhos aí na aula prática de você saber de você saber ler modelos da ShapeNet e tal ShapeNet são modelos de CAD poligonais então tem 50 mil modelos todos categorizados então você pode pegar esses modelos transformar as malhas poligonais em dados volumétricos você pode pegar os modelos e gerar a imagem deles e aí você tem todos os dados que você precisa para fazer aplicações então nesse caso aí o que você precisaria seria simplesmente você a partir do modelo ter várias posições de câmera em volta gerar as várias imagens e aí fazer esse processo de decodificação comparando com o Ground Truth e aí aqui tem os resultados de como esse negócio funciona você pode ver aqui são os modelos originais vários tipos de objetos que eles têm vários tipos de cadeira mesa etc e aqui são as reconstruções que foram obtidas e aqui ele deu uma sequência de você começar só com uma imagem depois vai aumentando o número de imagens como o negócio vai refinando então você vê que efetivo funciona muito bem bom então com isso eu vou encerrar a aula por aqui vou descompartilhar e daí a gente eles são eles são eu vou descompartilhar eu vou descompartilhar